Cabe, bebê, ajoelha logo aí, então. Tá bom, então. Que foi que tu levantou? Vai lá, bota aqui na boca, vem. Ó, aqui. Eu tenho um fetiche, eu gosto de banhando. Bora lá no banheiro, eu tenho um fetiche assim de passar o sabonete, me dá tesão passando o sabonete. Bora lá no banheiro. Negócio de banho, mano, até é frio aqui, doido, vai ficar frio aqui, não, não vou não. De frio, bora lá no banheiro, tipo assim, tem a lajota da parede, me dá tesão. E tipo assim, a água caindo no corpo, assim, pão na pele, me dá prazer, bora lá comigo. Não, mano, bora logo, vem logo aqui, mano, vem logo aqui. Eu não vou porque teu cacete tá todo aí, tá fedendo. Que diabo que tu passou no teu cacete? Tava comendo aqui um urubu, é? Que diabo de catinga é essa? Não banha, não. Ah, mano, é que eu tava jogando bola, não tem aí, é, eu tava jogando bola, mano, e eu tô suado, não tem. Vamos não bola a banhar, então. Ah, jogou, boleu, tudo é cheirosinho, tudo é preparadinho aqui, tu vem com esse teu pau fedendo pra cá, até doido, hein? Teve agar na tua cara, não? Porra que eu não quero banhar aqui, tu não quero mais nada também, não. E aí, André, você vê se tu não conta se der pra ninguém, não, moço. Por favor, aí, moço, faz daí por mim aí. Moço, relaxa, não vou contar pra ninguém, não. Já é, então, mano, já é. Mano, o pau do Rogerinho, mano, pôde. Hum, pau fedendo. Bem que tu me falou, mano, só o fé.